Prefeitura de Ribeirão envia projeto para a Câmara que obriga agressores de mulheres a ressarcirem as despesas do atendimento médico no Sistema Único de Saúde. A proposta é baseada em lei federal que reforça a proteção às vítimas de violência doméstica e familiar. Ribeirão tem um caso de agressão contra a mulher a cada dois dias, de acordo com os atendimentos feitos pela Patrulha Maria da Penha, criada no município ano passado. Diante desse quadro preocupante, o prefeito Duarte Nogueira enviou um projeto de lei à Câmara que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo SUS às vítimas de violência doméstica e familiar. Um agressor deve pagar pelos prejuízos causados à sua vítima, não só do ponto de vista da sanção legal, uma eventual privação de liberdade, uma prisão, mas também pecúnia pelas despesas que eventualmente ele gerar no Sistema Único de Saúde para cuidar, tratar e fazer a terapia da pessoa que foi agredida. A proposta é baseada em lei federal que reforça a proteção à mulher e Ribeirão entrou na luta na tentativa de inibir os agressores. Para a conselheira estadual da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a medida vai dar mais eficiência à lei Maria da Penha. Os agressores podem se sentir coibidos, dificultar, porque ele vai pensar neste reembolso que ele vai ter que fazer, no prejuízo que ele vai causar, conforme maior a agressão, o nível de agressão física, a lesão corporal grave, gravíssima, que a gente conhece casos, infelizmente, muito feios, de cirurgias enormes. Então, assim, ele vai pensar antes de fazer. O projeto está em análise na Câmara e o Executivo espera a aprovação, já que os atendimentos feitos no município demonstram a necessidade de uma punição maior. Nós já fizemos a lei Maria da Penha com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. 179 agressões de violência doméstica já foram atendidas pela nossa Guarda Civil Metropolitana e 14 agressores já foram presos em função desta lei que já estava em vigor. E esta que nós mandamos para a Câmara para fazer com que o agressor pague as despesas da agressão no Sistema Único de Saúde é mais um exemplo para que a gente possa ter isso como um alerta. De um lado, comunicar à sociedade que denuncie, que apoie as pessoas que forem vítimas de violência doméstica e, numa outra ponta, a gente tem que punir os agressores para que eles tenham, de fato, muita certeza de que eles serão pegos pela justiça, pela lei. A administração municipal anunciou outra medida para combater a violência doméstica e familiar. O executivo encaminhou ofício ao governo do Estado pedindo a instalação de uma delegacia especial da mulher para atender casos 24 horas. Obviamente, os casos desse tipo também terão o apoio do governo do Estado e dessa delegacia especializada da mulher, para que a mulher vitimizada possa ser atendida por mulher, para que não haja um constrangimento de ser um delegado de polícia, um investigador. Mesmo com total profissionalismo, é importante que, nesses casos, mulher delegada, escrivã, atenda a mulher vitimizada. Nós teremos que ter, em todas as cidades, delegacia da mulher. Nós teremos que ter, no mínimo, anexo de violência doméstica, porque é tudo muito específico. Então, todo esse conjunto de coisas para a gente dar uma eficiência ampla e total à Lei Maria da Penha, que é o nosso sonho de consumo. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.